Foi chumbado no Orçamento Regional para 2025, numa semana decisiva para a região. Começou esta manhã a discussão para o Orçamento da Região para 2025, apresentado pelo Governo de Miguel Albuquerque, documento que acabou por ser chumbado. Está rejeitado com os votos do Partido Socialista, do JPP, do Chega, da Iniciativa Liberal, o Orçamento para 2025, que contou com os votos favoráveis do PSD e do CDS. A ação plenária de hoje começou com a apresentação deste documento pelo Secretário Regional de Finanças, Rogério Gouveia, que deixava na altura um apelo à responsabilidade. O Orçamento da Região para 2025 oferece um vasto conjunto de oportunidades para um tempo de incertezas. Este é um orçamento que protege as nossas famílias, os nossos jovens e os nossos idosos, que incentiva a economia, devolve rendimentos à população, reforça a coesão social, apoia as empresas, estimula o emprego e proporciona o investimento. É um orçamento que salvaguarda a estabilidade, que se quer social e política, que garante o crescimento económico e permite melhorar as condições de vida de todos os madeirenses e porto-santenses. O que está em causa é o futuro da nossa região. Mas ainda há quem não compreenda que o que a população espera é uma intervenção séria e responsável de todos os decisores políticos. Ora, no quadro de indefinição que atravessamos, resultado de estratégias políticas pessoais que comprometem interesses estratégicos e que colocam problemas à madeira, deixando os madeirenses mais fragilizados, veremos como os partidos votarão depois este orçamento. Não porque sejam capazes de fazer melhor, mas apenas por calculismo eleitoral e indiferença social, que relega para segundo plano o interesse regional e que joga de forma leviana com os ritmos anseios da população. No momento em que se discute o nosso futuro coletivo, é exigido a todos, governo e oposição, que entendam os anseios das populações e respondam com sentido de responsabilidade e razão de Estado às suas ritmos aspirações e objetivos. O líder socialista, Paulo Cafofo, questionou onde está a estabilidade governativa quando se discutia um orçamento que recorria ao risco e acabou mesmo por ser chumbado. Se fossem só os madeirenses a escolher as palavras do ano, eu tenho a certeza que elas seriam instabilidade e albuquerque. Aliás, porque uma se relaciona com a outra. Estabilidade governativa, pergunto onde é que ela está, porque hoje estamos a debater o orçamento e há a grande probabilidade deste orçamento de chumbado. Para a semana estaremos a debater a moção de censura e há o grande risco do seu governo vir abaixo. Este não é o nosso orçamento. Este é o orçamento do PSD e dos partidos que viabilizaram o programa do governo. O nosso voto é contra porque este orçamento não resolve nenhum problema da região. Até porque, até porque, se nós votássemos de forma diferente, isso não evitaria qualquer instabilidade na região. Porque, enquanto V. Exª for Presidente do Governo, vai continuar a instabilidade. E, por isso, vos terei de perguntar se acha que o Sr. Secretário das Direças vai continuar aqui para a semana na moção de censura ou se o Sr. Presidente do Governo vai demitir de si e aos outros que sendo arruídos, tal como ele, para que, de modo que essa demissão possa se descarga e retira a moção de censura. O deputado Social-Democrata Brício Araújo acusou o Partido Socialista de se demitir de liderar a oposição. Notou-se, claramente, o incómodo do Sr. Deputado de Palcafogo relativamente a toda a atrapalhada que tem vindo a dar à Madeira nos últimos tempos. E, em vez de abordar um documento tão importante como um orçamento, o Sr. Deputado de Palcafogo vem, primeiro, discutir a personalidade do ano. Ainda achava que ia ser a personalidade do ano. Segundo, vem justificar uma expectativa que criou no povo madeirense de que o PS ia criar as condições para que se desse à região o orçamento. E, mais uma vez, falhou com os madeirenses. É por isso que hoje temos aqui um PS atordoado a tentar sobreviver. É um PS de sobrevivência. Um PS de incoerência. Elvio Sousa reitera as conclusões que apresentou na noite de ontem quando o JPP anunciava já o seu voto contra. Falou de um documento carregado de despesismo e subsídios. Este documento, este orçamento, está carregado de despesismo, esvejamento de dinheiro, distribuição de subsídios a torto e a direito. Não fala de controle da despesa. Não há aqui um programa efetivo redução da despesa. Falta de reformas a longo prazo. Mas empréstimos em seis meses de governo não conseguiram inverter esta situação. Hoje, dia 9 de dezembro, é o dia internacional da luta contra a corrupção. Coincidência, não é? Não esqueçamos que o seu governo está envolto em clima de suspeição. O Sr. Secretário fala de compromisso, fala de confiança. Mas, recentemente, o Sr. Secretário transferiu para uma sociedade da qual pertenceram deputados do PSD, nomeadamente Paula Margarino, um valor autorizado por si de 32 mil euros. O Sr. não pode ter a nossa confiança quando não merece a confiança do CDD. Miguel Castro do Chega dirigiu as suas críticas ao governo, mas, sobretudo, ao Partido Socialista. Este orçamento é, efetivamente, um orçamento eleitoralista. É um orçamento que, quando foi finalizado, o governo já tinha conhecimento de uma moção de censura que o Chega havia submetido a este governo. Não deixa de ser um orçamento que o governo elaborou precisamente para se manter na execução de um governo que já perdeu a confiança de todos os madeirenses. Isto não é culpa de ninguém, é culpa do PSD. O problema está aqui nesta bancada. E a verdade é que o PSD continua a pensar que governa com maioria, mas não governa com maioria. O Partido Social Democrata tem que ter a capacidade de negociar com os partidos da oposição, nomeadamente aqueles partidos que enganam os madeirenses e que disseram que adiaram uma moção de censura porque disseram que era fundamental um orçamento para a região. Paulo Cafopo, o homem que se diz líder da oposição, foi atrás de uma moção do Chega, mas quis criar aqui um número de círculos, quis falar de um orçamento, enganou os madeirenses, disse que ia votar, disse que a Madeira precisava de um orçamento e não aprova o orçamento. Uma intervenção que motivou uma intensa troca de bocas entre Miguel Castro e Paulo Cafopo e que acabou por ser aplaudida pelo próprio presidente do governo regional. Sara Madalena, do CDS, não compreende a razão para que se queira deitar abaixo um governo seis meses após assumir funções. Sinceramente, não pensei que fosse estar nessa situação tão poucos meses após a tomada de posse para fazer a mesmíssima pergunta. Desta vez, e como pedido a primeira vez em julho, quando mostriei neste Parlamento e logo com orçamento, agora também mostrei nesta crise política nunca antes vista, eu vou pedir ao Sr. Secretário das Finanças que esclareça. Por favor, explique qual é a diferença entre termos orçamento e vivermos em dual décimos. Rogério Gouveia agradeceu a pergunta que considerou ser a primeira realmente relevante à discussão desta manhã. Em primeiro lugar, parabéns pela pergunta, porque o facto daquilo que já assistimos aqui hoje é das intervenções mais apropriadas àquilo que estamos aqui a discutir. E, de facto, essa é uma das questões que nos deve nortear ao longo da discussão desta manhã e espero a ele os próximos dias. O que é que a região perde ou ganha ter ou não ter um orçamento aprovado, ter ou não ter um plano de investimentos aprovado. E quando eu digo aprovado, a execução logo no dia 1 de janeiro. Os nossos indicadores económicos, felizmente, são extremamente positivos, mas não tivéssemos tido mais de meio ano em dual décimos, seriam indiscutivelmente ainda melhores. Ter um orçamento em execução no início do ano dá estabilidade, previsibilidade e garantia aos cidadãos e às empresas o que é que podem contar ao longo de um ano económico. E, portanto, a importância de ter um orçamento é termos a estabilidade ao longo de todo o ano. E isso também se diz às famílias e aos cidadãos relativamente a quanto é que vão pagar de impostos, quanto é que lhes vai custar as creches, o passo social, quanto é que vão receber de apoio aqueles que dele ainda precisam. Um orçamento não pode ser tratado com esta leviendade que já se viu aqui hoje. Para o deputado da Iniciativa Liberal, a principal razão da instabilidade é o governo, mas não poupou críticas aos partidos da oposição. Tenho estado aqui com bastante atenção, tirei notas que nunca mais acabam do que aqui fui ouvindo e, efetivamente, eu, com as notas que tirei, justifico porque é que a gente olha ali para a galeria num dia em que estamos a discutir um assunto de extrema importância como sendo o orçamento e ela está vazia. É esta a importância que os madeirenses dão àquilo que são, daquilo que devia estar cheio e com fila lá fora. Resumimos a duas pessoas que se dignaram vir aqui assistir a este debate. E isto justifica-se porque, para além do PSD que perpetua um problema e uma instabilidade, temos também um PS de fraca figura. Não haja dúvida nenhuma que líder da oposição, o Sr. Deputado Paulo Cafofre, tem muito pouco. O JPP também, já o desafiei, também parece que não quer liderar a oposição. O Chega não pode porque o faz a partir de Lisboa e isso é muito pouco autonomista. O CDS é o CDS e isto ainda vai sobrar para mim. Isto ainda vai sobrar para mim. O orçamento e o plano para 2025 foram rejeitados. Com votos contra do Partido Socialista, a JPP Chega, Iniciativa Liberal e PAN, e com os votos a favor do PSD e também do CDS. O BB, que foi transportado pela Força Aérea Portuguesa na passada sexta-feira do Fonchal para o Porto, está em estado estável. A informação foi avançada pela Lusa através de uma fonte do Centro Materno e Infantil do Norte, onde o recém-nascido foi acolhido por estar em causa a possibilidade de vir ou precisar de um tratamento de substituição renal. Segundo comunicou a Força Aérea Portuguesa, na sexta-feira, um avião Falcon 50 realizou o transporte de um BB de sete dias para que este recebesse os cuidados necessários para a sua sobrevivência. Chamam mesmo a este transporte um voo para a vida. Durante o transporte, seguiu a bordo uma equipa médica civil e uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aero-Médicas da Força Aérea, um transporte que não foi fácil, uma vez que o pequeno passageiro a bordo não pôde ultrapassar os 3 mil metros, pés, aliás, de altitude de cabine, o voo terá demorado cerca de quatro horas. O Marítimo venceu o Mafra por 3-2 e quebrou um jejum de quatro jogos sem ganhar para o campeonato. com o apoio de 240 adeptos verde-rubros, os insulares só carimbaram o triunfo aos 90 mais 2 através de um pontapé de penalti cobrado por Eler Silva, homem do jogo e autor de dois golos na vitória de ontem. Rui Duarte, técnico verde-rubro, estava naturalmente feliz pelo resultado obtido. Feliz pelos jogadores, pelos jogadores, pelos adeptos que nos apoiaram muito, os que vieram da Madeira de propósito para viver o jogo, os que já estão cá no continente e que não nos largam continuam a nos apoiar e isso dá-nos um alento incrível para continuar e o espírito desta equipa, destes jogadores tem sido incrível. Hoje entrámos no jogo a perder, com estas condições do vento é muito difícil jogar assim. A primeira parte, acho que mesmo contra o vento nós conseguimos sempre implementar aquilo que era a nossa ideia de jogo, o nosso jogo. Na segunda parte, a favor do vento, pensámos que até ia ser melhor, que íamos ter mais condições para continuar a carregar à procura da vitória, mas tornou-se mais difícil. Mas pronto, nunca desistimos, marcámos quatro golos. O terceiro golo é muito na dúvida, o golo do Martinho é muito na dúvida, sinceramente parece-me golo e a nós todos parece-nos golo, mas ainda tivemos força para ir à procura do terceiro golo que nos dá a vitória, inteiramente merecido e inteiramente justo. Um triunfo que terá impacto positivo em termos anímicos. Sem ajuda, porque andávamos à procura desta vitória há algum tempo, já eram quatro jogos sem ganhar, no jogo passado fizemos um grande jogo, não conseguimos ganhar, mas fizemos um grande jogo contra uma boa equipa e hoje sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Mafra é uma equipa muito competitiva, jogadores muito possantes na frente, que foi equilibrado, mas é inteiramente merecida pelo aquilo que nós temos vindo a fazer e nunca desistimos, a equipa está a acreditar, os jogadores estão a acreditar, merecido, feliz pelos jogadores, feliz pelos adeptos que nos apoiaram e temos que continuar em frente. Com este resultado, o Marítimo soma 19 pontos e ascende à oitava posição de classificação geral da 2ª Liga na próxima jornada. Agendada para sábado, 14 de dezembro, o conjunto insular recebe o torriense. Música Música Música